Hoje é a conferência final da primeira edição da Academia Ubuntu Guiné-Bissau, onde é que nós tivemos a oportunidade de assistir a apresentação de 12 e 9 projetos que saíram na Academia Ubuntu. O dia 2 tivemos a presença da União Europeia e a UAPAN, que são pessoas que financeiam o projeto aqui na Guiné. Tivemos a presença dos parceiros, nomeadamente Centro Cultural Português, Centro Cultural Brasileiro, Instituto Camões, a Faculdade de Direito de Bissau, Jean Piaget, Universidade Jean Piaget, que é avaliador do projeto. E também tivemos a presença dos tutores que acompanharam os projetos. Tivemos a presença de personalidades da Guiné, que de alguma maneira têm apoiado a implementação dos projetos, têm apoiado a Academia Ubuntu. Hoje, no momento do encerramento e balanço desta Academia Ubuntu, podemos dizer que a aposta valeu a pena. Com independência dos resultados que nos serão apresentados nesta conferência, valeu a pena pela motivação e dedicação do Instituto Pai António Vieira, dos gestores da Academia Ubuntu e, sobretudo, dos participantes. A África precisa de jovens para construir em pontes. E vocês, no caso de Guiné-Bissau, são esses jovens. Essa confiança que foi depositada em nós e em vós, creio que deu frutos. Deu frutos ao longo deste tempo de formação, onde foi possível compreender melhor o que é liderar para servir. E hoje, o que aqui celebramos, com a apresentação dos vossos projetos, é esta ideia de lançar mãos à obra. Ao longo dos tempos que estávamos a assistir formações na área de liderança, pegar hoje um diploma é uma coisa maravilhosa. Além disto, falando do projeto, desenvolver-se na Academia Ubuntu, sendo já financiados, é uma coisa maravilhosa. Foi um dia muito especial, que para mim não significa último dia, porque a Academia Ubuntu nos deu ferramentas muito importantes. Hoje pode ser o último dia das sessões, mas, em prática, vamos andando com os nossos projetos, implementar o que aprendemos da Academia Ubuntu, por tudo na prática. Eu, para mim, dia de hoje é um dia muito especial, porque quando eu entrei na Academia Ubuntu, entrei uma pessoa, e hoje sou uma outra pessoa. Considero-me um líder, que aprendi muitas coisas, a superação, a autoestima, acreditar, ver o mundo, as coisas simples, dar valor às coisas simples da vida. Resumiria o dia de hoje com um sentimento de orgulho, não só por aquilo que conseguimos fazer todos, enquanto equipa, enquanto IPAV, mas por aquilo que esses jovens foram capazes de fazer com os seus projetos. E hoje, da forma como apresentaram, acho que deixa-me orgulhoso do trabalho que fizemos e com a responsabilidade que temos de continuar a fazer. Eu gostaria que houvesse a segunda edição da Academia Ubuntu, ou mais ainda, até mais ainda, porque durante essa formação eu vi que tínhamos jovens com menos capacidade, mas agora conseguimos falar ao público, expressar, dar de nós para a ajuda dos outros. Eu acho que eu queria que esse projeto continuasse, para que possamos ter mais jovens com capacidade de ser líderes servidores, para podermos tirar o nosso país onde é que está. Legenda Adriana Zanotto